Fidelix Endic Zumba Logo de manhã, quando eu acordo Vejo barreiras, é o meu caminho Minha situação cada vez está piora Entre tu e eu, não existe uma união Eu nunca vou parar de te mostrar, não, não Farei de tudo a ti, que estiver ao meu alcance Por mais que dizes não, pra mim será assim Terás que contentar, o que eu sou, pro meu mundo Eu sou de Deus, Deus é minha fonte Deus é meu viver Eu sou de Deus Deus é minha fonte Deus é meu viver Dois saber que queres com que eu Me transforme uma pessoa tipo azul Não te esqueças não, que eu sou humano Minhas capacidades dependem do meu pensar Eu nunca vou parar de te mostrar, não, não Farei de tudo a ti, que estiver ao meu alcance Por mais que dizes não, pra mim será assim Terás que contentar, o que eu sou, pro meu mundo Eu sou de Deus Deus é minha fonte Deus é meu fonte Deus é meu viver Eu sou de Deus Deus é minha fonte Deus é meu viver Eu sou de Deus Eu sou de Deus Mas ninguém Não preciso das tuas críticas destrutivas Mas sim Construtivas Eu sou de Deus 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 é minha fonte Deus é meu viver Eu sou de Deus Deus é minha fonte Deus é meu viver Eu sou de Deus Deus é minha fonte Deus é meu viver Eu sou de Deus, Deus é minha fonte, Deus é meu viver Eu sou de Deus, Deus é meu viver